Olá! Vamos conhecer as leis de Newton? Gente, desde muito tempo, o ser humano, ele estuda, ele procurou estudar o movimento e as suas causas. Lá na Grécia Antiga, um homem muito importante que estudou o movimento e as suas causas foi o Aristóteles. E para ele, ele dizia o seguinte, que o movimento de um corpo dependia de uma força aplicada. E logo, se eu deixasse de aplicar essa força, o objeto deveria parar. Atualmente, essa ideia de Aristóteles, ela traz alguns probleminhas. Por quê? Porque o que faz um corpo parar é justamente a ação de uma força que vai atuar contra o movimento. Normalmente, a força de atrito e a resistência do ar. Então, atualmente, a ideia que nós temos hoje é que para fazer o movimento parar, eu preciso ter uma força contrária, no sentido contrário. Quem cria essa ideia, dois pensadores que pensam nesse conceito de forças contrárias para parar o movimento, são o Galileu Galilei e o Isaac Newton. O Isaac Newton, ele gostou tanto de estudar o movimento e as causas do movimento, que ele acaba criando as três leis de Newton. E aí, são elas que a gente vai estudar agora. Bom, então, essas três leis de Newton levam o nome do Criador, do Isaac Newton. A primeira lei, ela diz o seguinte. A primeira lei de Newton, ou também conhecida, princípio da inércia, ela diz o seguinte, ó. A tendência dos corpos de manter o estado de repouso, caso já estejam em repouso, ou o estado de movimento com velocidade constante, caso já estejam em movimento. O que quer dizer isso, gente? Se um corpo está parado, ele tende a ficar parado. Se o corpo está em movimento constante, ele tende a ficar em movimento constante. Certo? E aí, eu consigo modificar a velocidade desse corpo em movimento? Eu consigo. Para isso, para a gente modificar essa velocidade de um corpo, a gente precisa colocar força resultante atuando sobre ele. Então, vamos pensar na imagem anterior do ônibus com pessoas segurando, né? Nas barras de metal. Vamos imaginar o seguinte, o ônibus parado, as pessoas todas paradas. O ônibus começa a se movimentar, o corpo das pessoas tende a criar um leve movimento em relação ao ônibus. Certo? Bom, e aí, por isso que as pessoas se agarram nessas estruturas de metal. Vamos pensar que o ônibus é freado. Então, a força de atrito, ele pode, ele vai diminuindo a velocidade, tá? E aí, os passageiros, eles começam a fazer uma força para não continuar o movimento que o corpo estava. O ônibus foi freado, né? Ele está parando. E aí, o nosso corpo, a tendência é o nosso corpo continuar o movimento. Então, as pessoas se seguram, né? Para não continuar o movimento. A força no corpo é maior. Agora, vamos pensar. Se a freada for muito brusca, for rápida demais, e a pessoa que está, uma pessoa, no caso, está segurando, e essa força for insuficiente para poder parar o movimento do corpo em relação ao ônibus, o que vai acontecer com a pessoa, ela se desequilibra e ela cai. Então, essas ideias, né, que estão presentes na primeira lei de Newton, elas justificam, por exemplo, o uso do cinto de segurança nos automóveis. Por exemplo, então, vou voltar à ideia. Você entra dentro do carro, o carro está parado. Então, o teu corpo está parado em relação ao carro. O carro começa a se movimentar. O teu corpo começa a, ele começa a criar um movimento em relação ao carro. Se o carro é freado, bruscamente você está sem cinto, o teu corpo continua o movimento constante. E aí, você vai com o rosto, né, em direção à para-brisa. O que acontece com o cinto de segurança? Quando você coloca o cinto, se acontecer essa freada, o cinto, ele vai impedir que essa força continue e impeça você chegar com a cabeça no para-brisa. Certo? Essa é a ideia do cinto. E aí, então, uma forma, né, uma maneira da gente enunciar essa primeira lei de Newton seria todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento com velocidade constante, a menos que seja forçado para mudar o seu estado por causa de uma força resultante. Então, por exemplo, no caso do ônibus, se a freada for muito e eu não tiver força para segurar, eu vou acabar caindo. Então, eu impeço o movimento de continuar. Bom, a segunda lei de Newton, ela diz o seguinte. Para aumentar ou diminuir a velocidade de um movimento, é preciso que uma força resultante atue sobre o corpo. Então, a gente já sabe que para aumentar ou diminuir a velocidade, eu preciso ter uma força resultante agindo. A rapidez que a velocidade é aumentada ou diminuída, nós chamamos de aceleração. Então, a rapidez que a velocidade, gente, que ela aumenta ou ela diminui, é o que a gente chama de aceleração. Certo? Não pode esquecer. Assim, se a velocidade aumenta ou diminui muito rápido, é porque a aceleração tem um grande valor. Então, vamos entender melhor sobre isso. Quanto maior a força resultante aplicada sobre um corpo, maior é a aceleração apresentada por ele. Então, se eu coloco muita força sobre um corpo, eu consigo aumentar a aceleração sobre ele, apresentada por ele. Vamos entender melhor isso. O rapaz aqui foi ao supermercado e aí ele para ao lado de um carrinho vazio e o carrinho parado. A partir do momento que ele encosta no carrinho e ele começa a se movimentar, o carrinho recebe uma força e aí ele começa a se deslocar. Então, ele sai do movimento de inércia, do parado, e começa a se deslocar. E aí, essa força, ela começa a fazer com que o carrinho ganhe uma aceleração. Percebam aqui que o rapaz, ele aumenta a passada. Então, ele está andando um pouco mais rápido, colocando um pouco mais de força e aí aumenta a aceleração do carrinho. E aí, na última imagem, você consegue perceber que ele aumentou ainda mais a passada, ele está empurrando com mais rapidez e aí aumentou a força resultante e aí, por consequência, aumenta também a aceleração. Como que a gente sabe que está aumentando a aceleração e como que a gente sabe que está aumentando a força resultante? Como nós já vimos, já falamos nas outras aulas, a indicação da força, o vetor, ele está menor. Então, se o vetor está menor, a aceleração também está menor. Se eu consigo dobrar a minha força, eu aumento o vetor e eu aumento, eu dobro a minha aceleração. E se eu triplicar a minha força resultante? Eu triplico a minha aceleração também. A gente consegue identificar esse aumento na aceleração e na força resultante pelo tamanho dos vetores, como já foi falado também nas outras aulas. Agora, uma pergunta. Aqui nós temos um sinal de trânsito, o sinal está fechado e aí nós temos uma moto, um carro e um ônibus. Assim que o sinal abrir, qual dos três sairá primeiro? A moto, o carro e o ônibus. Se você pensou que quem sairá primeiro é a moto, você acertou. Quem sairá em segundo momento, o carro, acertou. E por último, o ônibus acertou também. Por que isso, gente? Porque tanto a moto em relação ao carro, ela possui menos massa do que o carro. Então, ela se torna mais leve. Se ela é mais leve, ela consegue acelerar mais rápido. O carro, a moto em relação ao carro. O carro em relação ao ônibus, ele tem menos massa. Então, ele consegue acelerar mais do que o ônibus, que tem mais massa em relação ao carro e a moto. Ok? Bom, sendo assim, a gente vai aplicar, então, esse negocinho de massa, essa história de massa, voltando aqui à situação do rapaz no supermercado. Então, percebam que ele estava com pressa, mas aí ele percebeu que ele não precisava ter pressa e ele acalmou de novo, ó. Então, ele está andando agora devagarzinho. Então, o carrinho está parado, né? Está vazio. E aí, ele começa a colocar, então, as suas compras, ó, dentro do carrinho. Percebam que a aceleração agora diminuiu. Por quê? Porque o carrinho agora está com mais massa e ele começa a ficar mais pesado. Se ele começa a ficar mais pesado, eu começo a ter dificuldade para aplicar uma força e colocar uma certa velocidade. Aí, ele acaba colocando mais produtos dentro do carrinho e aí diminui ainda mais a aceleração. Então, aí a gente pode concluir que quanto mais massa, menos aceleração eu tenho. E aí, gente, como eu tenho três situações numa mesma situação, né? Três palavrinhas em uma mesma situação, nós podemos reorganizar, organizar essas palavras e formar uma equação. E aí, a gente consegue calcular. Calcular o quê, professora? Os valores da força resultante, o valor da massa envolvida, né? Sobre os corpos e o valor da aceleração. E aí, eu crio essa equação. Força resultante, que vai ser igual à massa do corpo vezes a aceleração que ele obteve. Um detalhe, toda vez que eu for calcular, né? Que eu quiser saber qual é o valor da força resultante, o resultado, o valor da força resultante, ele sempre será dado em newtons, como a gente também já comentou anteriormente. Quando a gente for calcular o valor da massa, essa massa, ela será dada em quilogramas. E quando formos calcular o valor da aceleração, a aceleração será dada em metros por segundo ao quadrado. Lembrando que newtons, quilogramas e metros por segundo ao quadrado são unidades de medida, ok? E a terceira lei de newton, como aqui na imagem vocês podem perceber, nós temos três, quatro bombeiros, né? Como a mangueira, e essa mangueira está liberando um jato de água. Essa, a terceira lei de newton, gente, ela ilustra o princípio da ação e reação. O que quer dizer isso? O sistema de vazão que está saindo a água, né? De água, empurra a água com grande força. Então, é a ação para fora da mangueira. Então, a vazão, né? O sistema aqui, ó, que abre para liberar a água, empurra a água com muita força, saindo da mangueira. Isso seria a ação. Mas aí, né? Como reação, a água, ela também empurra a mangueira com grande força no sentido oposto. Então, ela está fazendo uma força para sair e a mesma água que está saindo está devolvendo uma força em direção ao contrário, né? Da onde ela está saindo. E aí, gente, precisa, né? Para a pessoa dar conta de ficar com a mangueira aberta liberando essa água, ela vai precisar de ajuda. Então, por isso que sempre uma mangueira dos bombeiros aberta, com uma grande vazão d'água, sempre vai ter bastante gente para poder segurá-la, tá? Então, isso é o princípio da ação e reação. Toda ação sobre um corpo, né? Toda ação sobre um corpo, há uma reação no mesmo valor, de mesma intensidade. Porém, no sentido contrário, aplicada no outro corpo. O par de forças, né? Ação e reação, apresenta algumas características. Primeiro, forças de ação e reação, elas não se anulam, pois elas são aplicadas em corpos diferentes. Então, não tem jeito de eu anular essas duas forças, certo? Segundo, elas apresentam a mesma intensidade. Então, a mesma força que sai é a força que está voltando. Sempre em sentidos opostos. E aí, atuam com o mesmo intervalo de tempo. As duas ação e reação, elas estão acontecendo ao mesmo tempo, certo? E aí, resumindo essas três leis, sintetizando essas três leis, essas três ideias de movimento e suas causas, nós temos, então, que a primeira lei de Newton é a força, se a força resultante é nula, o corpo está em repouso ou em movimento com velocidade constante, também conhecido como princípio da inércia. Na segunda lei de Newton, se a força resultante é diferente de zero, então, a força aplicada sobre um corpo, né, tirar ele do movimento, provocará uma aceleração. E aí, a gente consegue ter uma equação para calcularmos a força resultante, que vai ser igual à massa vezes aceleração. E, por último, a terceira lei de Newton, essas forças aparecem aos pares, porém, vai agir em corpos diferentes, então, chamado de princípio da ação e reação, ok? Terminamos por aqui, muito obrigada e até a próxima aula!